Vamo invadir aqui, vamo invadir ali Vamo invadir aqui, vamo invadir ali 519, pião e castelar A guaxa do redentor demorou para abalar Vamo invadir aqui, vamo invadir ali 519, pião e castelar A guaxa do redentor demorou para abalar Demorou para abalar Vamo invadir aqui, vamo invadir ali Vamo invadir aqui, vamo invadir ali 519, pião e castelar A guaxa do redentor demorou para abalar Vamo invadir aqui, vamo invadir ali 519, pião e castelar A guaxa do redentor demorou para abalar A guaxa do redentor demorou para abalar A guaxa do redentor